Em nota, a CMTC informou que a taxa cobrada está prevista em resolução e que vai buscar alternativas para atender os moradores. Quanto à iluminação pública, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos disse que vai mandar uma equipe hoje ao local para avaliar o problema. Com relação aos pontos de ônibus, a CMTC destacou que vai analisar a solicitação sobre a roçagem do mato. A Comurguia observou que o serviço já foi feito nas áreas públicas e esclareceu que vai fazer a limpeza nos lotes particulares e multar os proprietários que estão sendo autuados pela AMA. Agora veja só essa situação. Uma criança foi flagrada brincando em uma janela no nono andar de um prédio no setor Bueno. Detalhe, ela estava do lado de fora da janela. Um episódio que por pouco acabou bem, mas que deixa a gente preocupado. E para saber se esse tipo de situação acontece com frequência e o que deve ser feito diante disso, eu volto agora com a repórter Rafaela Bernardes, que conversa com o chefe da Sessão de Serviço Operacional dos Bombeiros. Rafaela, essas imagens são impressionantes, não é mesmo? Que susto! Põe susto nisso, viu, Michelle? Para a gente que só assistiu o vídeo já dá um desespero. Imagina para quem presenciou essa criança aí andando nessa janela aí desse prédio, desse apartamento, no nono andar. E para a gente saber se esse tipo de ocorrência é comum aqui no estado de Goiás, está comigo ao vivo o tenente do Corpo de Bombeiros, Clever Fidelis. Boa tarde, tenente. É comum esse tipo de ocorrência, as pessoas ligarem para a corporação para relatar esse tipo de acontecimento? Boa tarde. É comum. Só que muitas das vezes, quando o Corpo de Bombeiros chega, já foi solucionado o problema. Ou a criança desceu, ou os pais retiraram, mas realmente é comum sim. E aí, a gente assusta. Só de ver esse vídeo já dá um desespero. Como que a gente deve proceder caso a gente se depare com uma cena dessa? Bom, primeira coisa, na dúvida, ligue para o Corpo de Bombeiros. Os 193 relatam o que está acontecendo e não se deve gritar com a criança, né, para ela não correr o risco de assustar, chamar calmamente, pedir para ela descer, de preferência uma pessoa de confiança, para poder atrair ela sem que ela assuste. E dicas de segurança, para quem fica em casa o dia inteiro com uma criança em um apartamento, quais são as dicas? Como que os pais devem proceder? O que é que deve ser feito nessas janelas? Sim, a primeira coisa, criança nenhuma deve ficar sem supervisão de um adulto, né? A criança tem muita energia, ela é muito curiosa, então ela está extravasando ali e aí o perigo dela está sem supervisão. Outra coisa, todo apartamento que tem crianças ou que recebe visitas diárias de crianças deve ter a tela de proteção. Nesse caso, desse vídeo, a gente não consegue ver claramente, mas ao que tudo indica não tem tela de proteção. Para um casal, para um apartamento onde tem criança, nunca ficar sem tela de proteção, então? De maneira alguma, inclusive, quando for solicitar o serviço, é preocupar com a garantia, né? É um material que fica exposto às intempéries, sol, chuva, ele tem um prazo de validade, saber se aquele material atende às especificações da NBR. O trabalhador que vai manutenir esse material, se ele tem NR35, todo trabalhador em altura, ele precisa ter essa NR e nunca deixar a criança sozinha. Muito obrigada. Nós falamos com o tenente do Corpo de Bombeiros, Clever Fidelis, e é isso, Michelle. Os pais devem ficar atentos, sempre colocar essa redinha aí de proteção nas janelas e, como o tenente mesmo disse, ligar para o Corpo de Bombeiros 193 para seguir todas as orientações e proceder da melhor forma possível numa situação crítica e assustadora como essa. Eu volto com vocês. Tá certo, Rafaela. Até porque criança realmente não seria imprevisível, né? Obrigada, boa tarde. Obrigado, Rafa. Até daqui a pouco. E um telespectador nos enviou um vídeo pelo WhatsApp denunciando o Mato Alto no viaduto do Jardim Goiás, aqui em Goiânia. Vamos ver a bronca dele.